E aí galera, eu sou o Hanks e eles estão com mais um vídeo e hoje eu tô fazendo pra vocês mais uma partida de Fortnite Só que hoje não é uma partida de Fortnite comum, eu tô muito feliz porque hoje vai ser uma partida do novo modo de jogo do Fortnite Que é o modo de jogo dos Vingadores, mano, é muito top esse modo de jogo, ele se chama Manopla do Infinito E ele é o modo de jogo do vilão do filme dos Vingadores, que é o Thanos, galera Pra quem não sabe, o Thanos é um vilão que tem uma luva e essa luva dá poderes pra ele Mas enfim, não vou dar spoiler, vai haver um filme que é muito bom também Mas enfim, galera, eu quero jogar esse modo de jogo, eu já li aqui como que funciona, mas eu vou ler com vocês E eu tô muito feliz por causa disso, mano Só presta atenção no que tem nesse modo de jogo, ele é muito top, ó Chama Manopla do Infinito, Manopla do Infinito é o nome da luva que ele usa E ó, a queda de um meteoro traz consigo a Manopla do Infinito, que é a luva Usa-se para transformar em Thanos, ou seja, quem pegar a Manopla do Infinito Vira o Thanos, muito louco, mano Se o Thanos for eliminado, a Manopla cairá no chão, pronta para ser coletada O último jogador sobreviver e vence a partida Mas enfim, galera, bora jogar esse modo de jogo muito louco Já sabe, né, galera, metade de like aí pra apoiar esse vídeo Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos Se inscreve no canal pra não perder mais meu vídeo E bora jogar esse modo de jogo, que eu tô muito ansioso pra ver como que é Então, bora lá, fiquem com o vídeo Mas galera, bora cair hoje lá nas velhas tomates Porque hoje o bagulho vai ser tenso Hoje eu vou tentar fazer muita, mas muita, mas muita aqui nessa partida aqui Então bora descer tudo na cidade dos tomates E vamos tentar ganhar essa partida aqui da maneira mais top Então bora lá Ó, tem uma cidade zona monstruosa ali O problema é que assim, eu caí bem errado, eu desci muito alto Eu abri muito alto para quedas E aí lascou, né, mano? Vou ficar sem arma, provavelmente Provavelmente vai ser isso que vai acontecer E aí eu me lasquei Mas enfim, tem um negócio aqui atrás Piscando, o que que é isso? Ah não, é um papotinho Ah, bom é ruim, mas eu queria uma arma boa Eu queria uma escopeta, velho Pega aí pra mim Ah, beleza, vai pegar? Então eu pego Então tá bom Vou te pegar pela gentileza aí Muito obrigado, cara, volte sempre Menos um Tô mais um aqui, ó, mais um drink Tão com 50 de escudo Tem cara aqui em cima Caraca, mano, errei muita bala Tudo bem que eu tenho 100 balas Então eu posso gastar à vontade aqui Ai, ai, ai Taca esse bagulho aqui, ó Bateu o cara Tem outro, tem outro Ô, louco O maluco tava com uma escopetona, mano Bora, bora, bora Eita, pio Nossa, o Thanos tá vivo Caraca, pegaram já o Thanos Nem vi um meteoro caindo, galera Caraca Brisei aqui demais Mas enfim, tem mais cara aqui pra gente levar? Provavelmente Deve estar escondido Ou tá fora da cidade já, mano Já meteu o pé Eu acho que ali É... Naquela casinha Provavelmente pode ter gente É, aqui mesmo tem Aqui mesmo Ou lá em cima do vol Também tem, hein, galera Vamo lá, vamo lá Ó, o balzito Tem cara aqui em volta Tem cara aqui em volta E o Thanos tá aqui perto, galera Ó, o Thanos vindo Ó, o barulho do cara Enfim, vamo vim pra cá Olha o barulho do bichão, mano Combra as coisas Ó, os caras correndo Os caras correndo do Thanos Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ferrou, ferrou, ferrou Galera, o Thanos tá aqui em cima de mim Vamo torcer pra ele não pegar a gente Não pegar a gente Não pegar a gente Meu Deus do céu O Thanos passou aqui, véi Ele tá aqui ainda Meu Deus Ó, o cara tá tentando entrar aqui, ó Pra se alojar Vai se alojar aqui dentro não, parceiro Ele tá aqui dentro Meu Deus Ferrou, ele tá aqui dentro Ele tá aqui dentro Caraca, ferrou Ele sabe que eu tô aqui, galera Vai embora, vai embora, vai embora Tem cara atirando nele aqui Não chama atenção, seus burros Tem cara aqui em volta, galera Tentando matar ele O Thanos tá vindo Meu Deus Tem cara aqui em volta Pra caramba Ó o cara morrendo pro Thanos Ah, mano Os caras tão tretando aqui em volta Mano, é por isso que os caras se matam Eles ficam seguindo o Thanos E aí quem tá em volta Eles matam, mano Ó o Thanos vindo Mano, mataram o Thanos Mataram o Thanos Meu Deus Agora o Thanos vai tá pro lado Eu tô no Thanos ali em cima Eu tô no Thanos ali em cima Bora, 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 bora Bora entrar aqui, galera Vamos se esconder Eu só não morri porque eu tava aqui dentro Caraca, mano Essa casa aqui salvou muito Tem mais um cara ali fora Não tenho certeza O bichão tá indo embora Deixa ele embora Deixa ele embora Porque ele tá com mil De vida Tá dando tiro pra caramba aqui Tem um drop ali E ele voltou Ferrou, ferrou, ferrou O bichão voltou Ó, matou alguém ali Meu Deus Ele tá com mil de vida Vai embora, vai embora Caraca, mano Ele é muito poderoso, galera Meu Deus Ele é muito grande Vai embora daqui, cara Por favor Ele tá tentando fazer A contenção da área, galera Ele tá vendo quem tá aqui ainda Fechou Eu tô no meio do safe, mano Eu não tenho que me preocupar Em sair daqui Eu vou tomar uma armadilha aqui E se entrar aqui Tomou uma espetadinha fatal já, mano Caraca, galera Essa foi tensa, mano Quase que eu vim pro Thanos O Thanos tá ali, ó Nossa, mano Ele tá tomando bala Tá tomando balita Seria bom ele morrer, mano Tipo, morrer não Perder bastante vida Pra eu ir lá E roubar a kill Ah, ele matou um cara Ele matou um cara ainda, mano Que miserável, velho Beleza, galera Ferrou O cara tá com O Thanos tá com muita vida Ele matou todo mundo Aqui de fora, velho Tem um cara lá Na minha casa Ó, que miserável Vem pra cá, vem pra cá Você acha que não era por causa disso Que eu tava querendo se viesse pra cá, meu bobo? Meu cara, amigo Cara, é muito bobo, né, mano? Tem mais um cara aqui Tem mais um cara aqui E em cima, galera Caraca, viu? Não para de jogar a cara na minha casa Caraca, tô tomando coco, parceiro Mano, não para de jogar a cara na minha casa Só porque ela foi simplesmente destruída O Thanos acabou com a minha casa, velho Vou tentar fazer uns reparos aqui, ó Ó, tá bonitinho agora Tá bonitinho O problema é que faltam nove players O Thanos tá com muita vida ainda, mano Vai ser muito difícil Matar o Thanos no final Com certeza eu vou ficar com essa metralhadora, galera Vocês vão entender o porquê É um motivo óbvio O Thanos, ele tem muita vida Então, pra eu tentar acabar com a vida dele Eu vou tentar metralhar ele, mano Olha, o bichão tá aqui perto O bichão tá aqui fora Ferrou, mano Beleza, tomei aqui Tô com o escudo Não sei se fiz certo Mas, enfim Ó, o bichão vindo Meu Deus Caraca, mano Ele é muito poderoso, velho Sinceramente Dá medo, velho Tô matando o Thanos Tô matando Mataram o Thanos, não acredito Se matarem o Thanos Assim, desse jeito Matar ele Só pra roubar sua kill, cara Por favor O Thanos tá ali, galera O Thanos tá ali Mataram o Thanos Lascou, 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 lascou Fio, fio, galera Agora o Thanos vai voltar com mil de vida De novo O cara que matou ele Jogou bem pra caramba, mano O que tem aqui, galera? Meu Deus Os caras tão bravos ali Se escutando, lascou os tiros O problema é que o Thanos Tá com mil de vida Esse é o problema, galera É muito impossível Matar o Thanos com mil de vida Isso foi muito difícil Tem uma base ali Mataram o cara ali, hein Olha o tanto de item que caiu Cadê o Thanos? Tá lá em... Terras Anárquicas Eu tô no meio do safe O problema é o Thanos, velho Caiu o cara na minha casa Caiu o cara na minha casa Tá aqui em cima, eu acho Ou tá aqui perto Tá nada, reparei bonitinha Minha casa aqui Tá intacta, por enquanto Tem um cara ali Ó o Thanos Meu Deus Meu Thanos é muito forte Muito grande, galera É muito absurdo Ferrou, mano Não sei se eu vou conseguir matar ele, velho Sozinho Ó o cara indo ali, mano Ferrou Vou precisar do apoio moral dos amigos ali Pra tentar matar ele Senão eu não vou conseguir, não Caraca, ferrou, velho Ó o cara lá, mano Olha isso Meu Tem um cara ali também Fazendo uma basezinha Além desses caras Tem uns de cima ali, ó Tem um ali E tem um ali E os caras estão todos escondidos Do Thanos, velho O Thanos vai acabar com todo mundo Tô vendo já Tô vendo, ó Vou ficar escondidinho, mano Só desses E eu tô fora do safe Tem que correr Ferrou Tem que olhar lá em cima Ó o Thanos Nossa, mano É o que é muito forte Tão tretando entre si, mano Vamos matar o Thanos, galera Ó lá, mano O cara tá com mil de vida Ferrou, galera Tem um monte de cara nessa cidade Entrei aqui Dane-se Tô invadindo mesmo Invasão de propriedade Não tá safe ainda Tem um cara aqui na minha frente, galera Nessa basezinha aqui na frente Tem um cara Mano O Thanos tem muita vida, velho Alguém dá uma calma com ele Por favor Tinha um cara aqui, galera Ali, ó Nessa calma Tem um cara, eu acho Com certeza Duelo de minigun, né, meu parceiro Ferrou, ferrou Tá aqui, tá aqui Tá aqui, mano Corre Meu Deus Fechou de novo longe Faltam três players E o Thanos, né Esse é o problema principal O Thanos Caraca, mano O Thanos tá com mil de vida, velho Ferrou Ah Ele tá vindo, ele tá vindo Ele tá vindo Pra cá Me viu Nossa Meu Deus Ele matou tudo Meu Deus Ai Capriola, mano Ah, não tem como fugir dele, velho Dependei bastante dele Mas não tem como fugir Tem como mexer Sebrou foi moitinha Caraca, mano Ele é muito forte Não dá Eu nem joguei com Thanos ainda, mano Que triste Vou pegar uma partida Ganhou Filho da mãe Fiz dez kills Caraca, mano Foi isso Espero que vocês tenham gostado desse modo de jogo Eu não joguei com Thanos ainda Mas no próximo vídeo desse jogo Eu vou jogar com certeza Ainda desbloquei dois itens Baixo de batalha Que da hora Desbloquei essa dancinha aqui, ó Mano, vamos ver o que eu desbloquei Caraca, essa dancinha aqui é sensacional, mano É muito da hora Quer ver, ó Não ganhei essa partida por muito pouco Espero que vocês tenham gostado dessa partida Se você gostou Clique muito no gostei Se inscreve no canal aí Metralhe de like E a próxima partida desse modo Eu vou jogar com Thanos Então fiquem atentos aí E é nóis